E alguns ministros já trazem novos projetos, como o ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Panceira, e André Figueiredo, do Ministério das Comunicações. Existe uma pauta de seis pontos da Academia Brasileira de Ciências, que já está sendo organizada e trabalhada com o ministro Aldo Rebelo, e com o compromisso da presidenta Dilma, que nós iremos manter. A gente vai seguir tocando, que são coisas que têm a ver com pesquisa, investimento em tecnologia, isso não muda nada, os institutos de ciência, tudo isso. Nós vamos colocar alguns ingredientes a mais nisso aí. Nós vamos trabalhar muito a questão da pesquisa aplicada, a melhorar a produtividade industrial, porque já é uma área que eu trabalho, que eu entendo, e também quero ver se a gente traz uma experiência do Rio de Janeiro, que chama de programa Startup, que é um programa de aceleração de novas empresas, novas iniciativas na área de tecnologia e conhecimento. A gente tem algumas prioridades, algumas imediatas, que é a questão do diálogo, para que nós possamos migrar as rádios AM para a FM, já houve uma adesão de 78%, e há uma discussão na questão do preço, a tarifa a ser cobrada pela outorga, da mesma maneira a migração da TV analógica para a digital, então são dois desafios praticamente imediatos. O desafio que nos anima é a parte da inclusão digital, principalmente da ampliação do programa nacional de banda larga, então isso é um dos desafios que nós queremos buscar, caminhos, lógico que isso envolve recursos, um elevado sumo de recursos, mas nós queremos sim construir, até porque a presidenta, ao nos convidar, disse que era uma das prioridades dela.